Esse aí meu mano, Robert Ferreira do Youtube Tá lançando mais do que o Kang John da Coreia do Norte Só pedrada né bandido O tempo passou, você não tava nem aí pra mim Tu só queria só os playboys E pra formar na boca o bala me chamou Pro PH eu sou E se apaixonou Quando me viu com a Glock na mão Tô cortando lança e vários balã E o UFR que vem te dizer Hoje tu vai ver Não me leve a mão Com o Salomão é pau e água e tchau Com o Safadão é pau e água e tchau Com o Malvadão é pau e água e tchau Fora do normal Não me leve a mão Com o Tirice é pau e água e tchau Com o Chico U é pau e água e tchau Com o Zangada é pau e água e tchau Fora do normal Vem novinha vem pra mim Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder Vem chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco de come Sustenta, sustenta, sustenta no palco de come Morte a cara que ela tá na moda Ela pode se jogando na onda do lança Morte a cara que ela tá na moda E se apaixonou Quando me viu com a Glock na mão Tô cortando lança e vários balã E o UFR que vem te dizer Hoje tu vai ver Esse é meu mano Robert Ferreira do Youtube Tá lá me ensinando Você não tava nem aí pra mim Só pedrada né bandido Tu só queria só os playboys E pra formar na boca o bala me chamou Pro PH Eu sou o Robert Ferreira do Youtube Tá maluco? Mexer com o cara Que eu sou o Robert Ferreira do Youtube E o UFR que vem te dizer Hoje tu vai ver Não me leve a mão Não sou mau mau é pau e agu tchau Não sou safadão é pau e agu tchau Com malvadão é pau e agu tchau Fora do normal Não me leve a mão Com o tirício é pau e agu tchau Com o 5u é pau e agu tchau Com o 5u é pau e agu tchau Com o xangado é pau e agu tchau Com o xangado é pau e agu tchau Fora do normal Vem nó, vem nó, vem nó Vem nó, vem nó Vem nó, vem nó Vem pra quem Que tu nunca possa fome Tá cansada de foder Vem chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco de come Sustenta, sustenta Sustenta no palco de come Ela bate jogando na onda do lança Morte a cara que ela tá na moda Ela bate jogando na onda do lança Morte a cara que ela tá na moda E se apaixonou Quando tu me viu com a glock na mão Tô botando lança e vários balã E o UFR que vem te dizer Hoje tu vai ver Tchau 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 Tchau